Oi gente, tudo bem? Feliz ano novo, esse é o primeiro vídeo. Eu queria que fosse um vídeo especial, esse contando um pouquinho de como foi o nosso 2017, que foi cheio de realizações. Eu queria saber um pouquinho de como foi esse ano pra vocês e compartilhar com vocês também as minhas metas, porque nem sempre eu fui uma pessoa de fazer metas e depois que eu comecei a fazer, parece que tudo começou a mudar, porque a gente começa a correr atrás realmente, quando a gente anota e coloca aquilo pra nossa vida, a gente começa a ir atrás. E o ano de 2017 teve coisas que eu nem imaginei que a gente fosse realizar. A Disney foi uma coisa assim, surreal pra mim. E eu também conheci muitas de vocês em 2017, foi assim... Ai, foi maravilhoso pra mim. E eu queria muito compartilhar com vocês isso, porque eu acho que todo mundo deveria fazer metas pra vida. Eu sei que todo mundo tem sonhos e é gratificante quando a gente consegue realizar nossos sonhos. Então eu espero muito, muito que esse vídeo te incentive a fazer metas pra esse ano e que você consiga realizar todos os seus sonhos através das suas metas. E um livro que fez mudar a minha vida, assim, completamente foi O Segredo. E o ano passado também, como assim, ela é muito mais livro do que eu já li em toda a minha vida. Eu não sei o que que me deu. Um livro que eu tô lendo de novo é esse daqui, ó. Eu até compartilhei com vocês lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, é Vanessa Moreza Oficial. É o poder da ação. E depois de tudo que eu li, eu comecei a anotar num caderninho. Então tem vários trechos de livro e de vídeo. Eu tô amando assistir um canal, que é Seja Uma Pessoa Melhor. Ele fala muitas coisas que te acrescentam realmente na sua vida. E tem o canal também Ilustradamente. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, se você se interessar em ver. E eu tô anotando várias coisas aqui nesse caderninho meu, porque eu quero ter pra vida, sabe, essas coisas. Porque às vezes a gente lê e a gente acaba esquecendo. Com a rotina do dia a dia, a gente acaba esquecendo algumas coisas importantes. E aí aqui nessa primeira página tem assim, ó. Pare de fazer coisas negativas. Seja você o responsável pela sua vida. Não culpe os outros pelos seus problemas. Pare de dar desculpas. Pare de pensar que as pessoas conseguem as coisas sem esforços. Então são frases assim que motivam você a ir atrás dos seus sonhos. E aí antes de acabar o ano, eu fiz as minhas metas aqui. Anotei as minhas metas. E uma forma diferente que eu fiz esse ano foi o seguinte. São todas as minhas metas e eu escrevi como que eu posso realizar essas metas. Então aqui eu coloquei um exemplo. Falar inglês. Aprender a falar inglês. E aí nessa folha aqui eu escrevi como que eu posso aprender a falar inglês. Eu tenho que ir atrás de cursos, ver preços de cursos, assistir filme em inglês, ler livros em inglês, ouvir mais o inglês, pesquisar palavras em inglês, saber o significado. Então eu escrevi nessa outra página aqui o que eu posso fazer pra eu conseguir realizar essa meta de conseguir falar o inglês. E aí você consegue ter uma noção de como você vai realizar essa meta. E aí uma outra meta que eu coloquei aqui é fazer alguma atividade com o Miguel, natação, andar de bicicleta, fazer alguma coisa com ele todos os dias. Uma atividade física com ele. Então aí eu coloquei aqui ir atrás de academia que tem a natação. Ou então fazer uma caminhada todos os dias. Aí eu coloquei assim criar uma rotina nova. E isso tá me motivando a realizar as minhas metas. Então não adianta a gente colocar, escrever e a gente ficar parado esperando aquelas metas serem realizadas. A gente precisa ir atrás, correr. E dessa forma que eu coloquei aqui é um guia pra eu poder realizar essas metas. E aí eu também coloquei postar vídeos todos os dias no canal. Eu quero escolher um mês e postar vídeos todos os dias no canal. E pra isso eu preciso me dedicar muito mais ao canal. E eu sei que nesse mês de janeiro eu não vou conseguir. Porque tem muita coisa pra acontecer ainda na nossa vida. Mas eu vou me esforçar ao máximo pra poder tirar um mês. Pra gente poder compartilhar tudo com vocês. Então não adianta nada eu colocar aqui postar 365 vídeos no canal. Eu não vou conseguir, eu tenho isso em mente que eu não vou conseguir. Mas que um mês eu posso me dedicar mais e me esforçar mais. Pra poder ter vídeo todos os dias no canal. E aí tem uma aqui também. Ter um livro de gratidão. E aí eu coloquei aqui comprar um caderno. Que vai ser aonde eu vou escrever as coisas que eu sou grata na minha vida. Então toda noite eu quero escrever pelo menos 3 coisas que eu sou grata durante o meu dia. Quando você é realmente grata você atrai coisas boas pra sua vida. E eu quero compartilhar com vocês pra ver se eu vou conseguir. Mas tem várias outras metas aqui. Algumas são mais pessoais. Mas eu queria muito, muito perguntar pra você quais são as suas metas pra esse ano. O que você tá fazendo pra realizar as suas metas nesse ano. Quero muito, muito desejar pra vocês que esse ano seja incrível. Que seja um ano de realizações pra você. E se você pode sonhar, você pode realizar. Se você sonha ir pra algum lugar, você vai conseguir. Se você lutar. E não ficar sentada esperando o sonho vir bater na sua porta. Porque isso não vai acontecer. Então você precisa acreditar, mas você tem que levantar e ir buscar o seu sonho. Que esse vídeo tenha te incentivado a fazer um caderninho de metas. E tem uma dica também que é você colocar algumas metas que você consiga alcançar. Eu coloquei aqui. Ter a nossa casa. Então eu sei que é uma meta longa. Que eu não vou ficar frustrada se eu não conseguir realizar em 2018. Então isso é bom. Você colocar as metas que você precisa batalhar mais pra conseguir. Eu espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho muito mais pra falar pra vocês. Porque eu já li tantos livros incríveis. Eu desejo muito que você consiga realizar os seus sonhos em 2018. E que esse vídeo tenha te incentivado de alguma maneira. E é isso. Um beijo. E até amanhã.